O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires e hoje eu estou recebendo a minha amiga aqui no estúdio que fazia uns bons anos que eu não via. Como sempre falei para vocês, a pandemia afastou muito a gente. E ela também mudou de cidade, mudou de estado e agora retornou, né? O filho bom retorna à casa. Então, ela gosta da cidade. Eu estou com a Vivian Kamonzeck. Ela vai falar sobre... Ela é hipnoterapeuta, é isso? Isso mesmo. Tudo bem? Eu gosto muito de conversar com ela, porque ela sempre traz muita alegria para a gente e também um assunto bem importante. Porque às vezes as pessoas não têm conhecimento do trabalho dela. Então, eu convidei ela para o programa para a gente poder falar da hipnose, hipnose e hipnoterapia. Mas depois do comercial, eu volto já. Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicrede Traga a sua poupança para o Cicrede e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Já de volta do nosso comercial, então vamos falar desse assunto tão importante e gostoso também, né? Eu sou suspeita de falar, né? Que faz um bem danado na vida das pessoas Faz muito bem E dá a possibilidade da pessoa se libertar de todas as amarras da vida dela, né? Então é algo que eu sou suspeita para falar, porque eu amo o que eu faço Por isso que ela é sempre assim, sorridente, sempre alegre Ela é a imagem própria de tudo o que ela faz Você é hipnoterapeuta Isso Eu até vou perguntar aqui já para você, porque tem várias perguntas para ela Hipnose e hipnoterapia são a mesma coisa ou são bem diferentes? Não são totalmente diferentes, mas tem coisas diferentes Por quê? Uma depende da outra? Uma depende da outra, exato A hipnose, ela é um processo natural da nossa mente, né? Então mais de 90% do nosso dia a gente passa em hipnose Quando a gente assiste um filme, quando a gente fala com alguém de autoridade Quando a gente mesmo fica repetindo algo para nós mesmos Então aquilo, por exemplo, se a gente acorda atrasada e a gente já começa Estou vendo que hoje meu dia vai ser péssimo A tendência do dia ser péssimo vai ser péssimo Você já está jogando isso no seu subconsciente? Exatamente, para o universo e para o seu subconsciente Exatamente Então você vai chamar aquilo dali e você vai focar somente no que é, vamos dizer assim, negativo no seu dia Isso também é uma forma de hipnose Quando você escuta uma música, quando você sente um cheiro que remete à sua infância ou a alguma pessoa Tudo aquilo que vai liberar alguma emoção, que vai te deixar saudoso Ou que vai te trazer uma memória, você está sobre hipnose Então a hipnose é um processo natural da nossa mente A hipnoterapia é o uso da hipnose para fins terapêuticos É o uso da ferramenta para fins terapêuticos Para a gente ir acessar os traumas daquela pessoa para que a gente possa fazer uma ressignificação dos traumas dela Para libertar ela, eu costumo dizer que é para ela deixar as pedras que ela acumulou Deixar irem, vamos dizer assim Então a hipnose é uma ferramenta para fins terapêuticos É verdade Agora, é muito importante a gente ficar se policiando também para cuidar do que fala Sim, sim A nossa mente, também diz, ela não diferencia o que é real do imaginário Então tudo aquilo que você imagina tem a tendência de você criar Por isso que tantas pessoas hoje falam do quadro de visualizações, do quadro de sonhos Porque a nossa mente não diferencia o que é real do imaginário Logo, tudo que você imagina, você tem o poder para criar Tanto pelo lado positivo quanto pelo negativo, por exemplo, as doenças É porque, como ela falou no começo, né Você joga para o universo Por isso que eu falo, cuida naquilo que você fala Porque você joga para o universo É uma coisa que você pegar um saco de pena e jogar para o ar Um dia de vento, muito vento Imagina onde que essas penas vão parar, né Pois tenta juntar tudo isso, você não consegue Então nós temos que cuidar muito do que pensamos e do que falamos Exatamente Porque tudo isso vem para a gente Vai refletir, né Reflete na nossa vida, no nosso dia a dia E no nosso corpo também Porque a nossa mente vai mandando sinais para o nosso corpo Então aí vem a ansiedade, a depressão, a fibromialgia, enfim Tudo aquilo que a gente não nasceu A gente tem o poder de se autocuidar, de se autocurar com aquilo dali Então, porque é a nossa mente mesmo que está mandando sinais A nossa mente é como se mandasse o tempo todo sinaizinhos para o nosso corpo para indicar que algo lá dentro de nós Está errado Está errado, exatamente Então, se a gente não presta atenção nesses sinais, nesses recadinhos, vamos dizer assim, da nossa mente Ela vai começar a mandar alertas mais intensos Então, se eu não dou a devida importância para a minha ansiedade, por exemplo Ela vai aumentar esse recado E aí ela vai passar, por exemplo, a me dar uma fobia social Ou então uma síndrome do pânico E aí ela vai começar a ir aumentando esses... Gradativamente ela vai aumentando esses recados, esses sinais E o nosso corpo é que vai sendo castigado por isso, né? Verdade Eu conheço pessoas, umas três pessoas mais ou menos Que vivem fazendo exames, 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 exames e o médico não acha nada Mas dói tudo Sim Acho que é isso que você fala Exatamente E também tem muitas pessoas que a dor interna, a dor emocional, ela é tão grande, Tamiris Que reflete no corpo E aí não tem como o médico achar porque é emocional e não é físico, né? Como perca de uma pessoa, uma pessoa que você ama muito Exatamente E é bom lembrar que a partir do terceiro mês de gestação Que é quando o córtex central é formado Nós já acumulamos tudo o que a mãe sente Então aquela história de Ai, não fica assim porque o bebê vai sentir Realmente é verdade Então nós já acumulamos as coisas, as emoções Nós já vamos acumulando tudo Desde o ventre da nossa mãe Então, tudo aquilo dali já vai Vamos dizer assim, já vai acumulando as emoções Para que Chegue lá na frente e o nosso corpo vai refletir Eu costumo dizer que aos três meses de gestação A gente é como se Se tornasse um copinho E nesse copinho vai caindo gotinhas diárias Às vezes a cada acontecimento Que mora, transborda Que mora, transborda Que mora, transborda Então muitas vezes a morte de um ente querido É a gota que faltava para o copo transbordar Mas na realidade quando você vai tratar A questão é totalmente outra É uma rejeição Ou é um cachorro que morreu E a pessoa não soube lhe dar direito Então, às vezes a gota ali A pessoa que morreu Ou, né, por exemplo É só a gotinha que faltava para o copo dessa pessoa transbordar Mas o problema não é esse O problema está lá na primeira gota Que desenvolveu e que desencadeou aquele sintoma nela Agora tudo isso Esse tratamento pode auxiliar em todas as áreas Na saúde ou não? Sim, em todas as áreas Em todas as áreas Tanto na oftalmologia Na hora do parto Com tratamento odontológico também Porque existem muitas pessoas que têm fobia odontológica Que chega no médico, no dentista E não consegue fazer o tratamento Ou tem alguma Se é um caso cirúrgico Passa a ter uma hemorragia Ou a pressão sobe Alguma coisa do tipo Então, tudo isso A hipnose vai ajudar Porque também tem uma causa Para essa fobia Para essa ansiedade odontológica Ou seja qual for ela Então, a hipnose Ela vai ajudar em todos os tratamentos Tem até mesmo Um estado da hipnose Que é chamado estado de esdeio Que esse estado Ele provoca também a analgesia em você É um caso extremo de relaxamento Profundo de relaxamento Onde você pode fazer cirurgias Tanto que Quem descobriu Que foi o esdeio Ele fazia amputações Sem o uso de analgésico Sem o uso de anestesias E a mortalidade diminuiu E as pessoas se recuperavam Muito mais rápido Isso lá em 1800 E tralala Que eu já não vou lembrar a data Um bocado de tempo Um bocado de tempo Que ainda não existia anestesia Então, ele ajudava A combater infecções Esse estado e tal Porque era um processo Já natural da nossa mente E a nossa mente Ela mandava sinais Para que ali Fosse curado mais rápido E que a pessoa não sentisse dor E tem alguns hospitais Dos Estados Unidos Que já usa essa técnica Para substituir anestesia Em casos cirúrgicos E até mesmo em partos É muito interessante, né? Muito Muito É muito interessante Porque a gente se depara Com pessoas que Perdeu alguém Que amava muito Sim Ou que acompanhou O último sofrimento Sim E que ela não esquece Que daí Vai acontecendo uma dor aqui Uma dor lá E vai indo Então Esse tratamento ajuda Resolve Sim Ajuda muito E é assim Lógico A hipnose, gente Não é uma passe de mágica O hipnoterapeuta Não é uma bruxa Que vai tocar ali Vai ser um conto É aos poucos É aos poucos E depende muito Do querer da pessoa Do comprometimento Da pessoa Se a pessoa está comprometida Com o tratamento dela É querer e acreditar É querer e acreditar Exatamente Se ela está comprometida A fazer o que é necessário Para mudar O cenário que ela está O tratamento vai dar super certo Mas se ela for ali Só por fazer Ou porque alguém pediu Ou porque Ai, por curiosidade E ela não estiver disposta A fazer o que é necessário É obviamente Que é a mesma coisa Se você tomar um antibiótico Pela metade Não tomar os dias certinho Vai fazer O resultado vai ser Pela metade também Então a pessoa tem que estar 100% comprometida Com o tratamento E antes de tudo Com ela mesma Para poder sair Desse estado em que ela está Verdade Agora Negócio do dentista Que você estava falando O tratamento odontológico As pessoas têm muito medo Do dentista Quando Fala assim Eu tenho que ir no dentista Ele já escuta Não é isso Exatamente Porque daí Entra anestesia O barulhinho Da maquininha ali Do canal Então existe Muita crença em cima Mas vamos falar assim Os dentistas Já estão usando Não Ou ainda Para eles É muito estranho Ainda é novo Ainda é novo Em alguns lugares Nos grandes centros Como São Paulo Tem muitos dentistas Que já fazem uso Não só dentistas Como vários outros médicos Tem os gastros Que eu tenho amigos Que são hipnoterapeutas E são gastros Cardiologistas Enfim Tem vários médicos Que já usam da hipnose Nos seus tratamentos E tem reduzido muito A questão do Do medicamento também Para esses Para esses pacientes Que muitas vezes Não tinha o que fazer com eles Porque não era caso físico Era emocional Então a hipnose Veio para agregar ainda mais No tratamento com eles Para ajudar essas pessoas A ter mais qualidade de vida E tem os dentistas também Que alguns já usam Que alguns já fazem A prática Dentro dos seus consultórios Principalmente com criança Porque a criança Ela já tem Uma mente imaginária Muito grande Síndrome do avental branco Também ela tem Um pouco de receio Exato E isso vem ajudar Isso vem ajudar muito Porque a criança Ela é lúdica já Então quando você Implementa a imaginação Quando você Agusta a imaginação Da criança Isso ajuda mais ainda Cria memória afetiva Positiva E vai criar adultos Que não tem Fobia ou ansiedade Odontológica também Não tem medo do dentista Vai sentir saudades dele Vai Vai querer ir no dentista Uma vez por mês É verdade Agora vamos explicar Já que nós estamos falando Da hipnose Hipnose Explica para o pessoal De casa Para quem não sabe O que é a hipnose O que ela causa Na pessoa O que ela faz Na pessoa A hipnose Ela nada mais é Do que uma sugestão Ser aceita pela nossa mente Então A nossa mente Vamos dizer Que ela teria Três partes Vamos dizer assim O consciente O subconsciente E o inconsciente Certo? O inconsciente Ele vai ser responsável Ali pelo nosso Sistema nervoso autônomo E pelo nosso Sistema imunológico Então respiração Batimentos cardíacos Respiração Digestão Toda essa parte Mecânica Vamos dizer Que ele é O programa Que veio já no computador Não tem como mexer Certo? O subconsciente É 95% Do que a gente Realmente é E é lá Que está As nossas emoções As nossas lembranças É a caixinha De recordações É a caixinha De recordações Exatamente Está tudo ali E também tem Autoproteção Então a nossa mente Ela é programada Para nos proteger Não só do risco De morte Mas de todo e qualquer Sentimento Ou emoção Que foi negativada Então muitas pessoas Falam que Você não pode sentir raiva Engole esse choro Que muitas vezes É porque está com raiva E muitas pessoas Se expressam Colocam a raiva para fora Através do choro Eu choro Eu também choro Quando eu trabalho Choro e choro muito Eu choro muito Na verdade eu choro Por qualquer coisa Eu sou muito emotiva Eu também sou Eu também sou bem emotiva Eu sou bem emotiva Eu choro e dou risada Com a mesma intensidade Então é loucura E muitas pessoas Escutam isso Na sua infância Engole esse choro Por que você está chorando E a pessoa entende Que sentir raiva É algo negativo Então ela vai se proteger De sentir raiva É aquela pessoa Que tem a síndrome Da boazinha Que ela aceita tudo Que não fala não Para nada Que para ela Tudo está bom Porque para ela Sentir raiva É algo inaceitável Então é um sentimento Que foi negativado Na ressignificação disso Só que isso não significa Que a pessoa Não sinta raiva Ela vira uma panelinha De pressão Que explode a qualquer momento Porque é tanta raiva Ali acumulada Que ela pode passar A ter problemas Gastrointestinais Que ela pode passar A ter a gastrite nervosa Por que? Porque não soube lidar Com aquela raiva Porque não colocou Aquela raiva para fora E aí vai acumulando Tudo ali dentro E quando vê Ela virou uma bomba Concordo com você Então ela tem que estar ali Também Todas as nossas emoções Elas são necessárias A raiva por exemplo Ela é necessária Para você também impulsionar Porque quantas vezes A gente faz as coisas ali Tipo Não A pessoa está duvidando de mim Pois agora eu vou provar Que eu vou fazer Isso Não é? E aí vai para cima E faz acontecer realmente Então a raiva também É necessária Para nos impulsionar A fazer as coisas diferentes Verdade Então todas as nossas emoções Elas são necessárias E aí quando elas são negativadas A nossa mente Ela tenta nos proteger Daquilo dali Então ela vai Tudo Ela vai nos proteger Autossabotagem Por exemplo Na verdade é uma autoproteção A nossa mente Está nos protegendo De algo Certo? Mas nos dias de hoje Exatamente Exatamente Agora o que você acha Por exemplo De uma mãe Com filho pequeno E ele quer chorar Aí ela fala Engole o choro Não chora Aí é que está É que Vai acumulando? Vai acumulando Vai acumulando E a gente também tem que entender Que aquela mãe Está fazendo e dando o melhor dela Não é culpa dela Foi o que ela também recebeu A gente só dá o que a gente tem Ela está passando para o filho Aquilo que ela aprendeu Aquilo que ela ouviu O tempo todo na vida dela Exatamente Então não é certo Não Mas também não é errado Porque é o que ela recebeu E cada um vai dar Somente aquilo que Aprendeu e recebeu A gente só dá aquilo Que a gente tem E é verdade Eu acho que eu vou Para o comercial E eu volto já Já com a Vivi E vamos continuar Conversando sobre esse assunto Porque é muito interessante Volto já Só um pouquinho Olá homens Tudo bem com vocês? Agora eu vou passar Um recado para vocês Aqui da Casa Matos Mas é para vocês Homens Acabou de chegar Na Casa Matos A Casa da Moda Especializada Em roupas masculinas Olha só Camisas flaneladas Camisas flaneladas Olha a marca Da Ville Jacques Jeans A partir de R$ 99,90 É aqui na Casa Matos Que vocês vão encontrar Você vai encontrar A xadrez Você vai encontrar Isso aqui Matizado Preto com cinza Olha gente É tudo de bom Então você vai encontrar A xadrez A listada A lisa Olha só As cores Do inverno Bem escura E todas elas Flaneladas Então A Casa Matos Está preparada Esperando por vocês Homens Com camisas A partir de R$ 99,90 Camisas flaneladas Da marca Ville Jacques Jeans É uma marca Maravilhosa E a Casa Matos Está preparada Esperando por vocês Porque tem muitas novidades Para o inverno Mostrei as camisas Flaneladas A partir de R$ 99,90 Da Ville Jacques Jeans Eu vou falar para vocês O das jaquetas Estas jaquetas Vocês podem usar Com calça Sarja Alfaiataria E também a calça jeans Que fica super moderno Olha que jaqueta linda Muito bem forrada E com pele Lembre-se O nosso inverno Está chegando mais cedo E bem rigoroso Esta jaqueta Muito bem forrada Bem costurada Com bolsinho Olha como ela fica linda Com a camisa Polo por baixo Muito bem forrada A manga É grossa E lembrando vocês Com elástico na manga Para não entrar o vento E também com regulagem O braço mais fininho Um braço mais grossinho Tem muitas pessoas Que tem né O punho mais grossinho Eu no caso Por isso que eu estou falando Então É só chegar na Casa Matos E conferir o que eu estou te falando Aqui nós temos Uma outra jaqueta Com elástico no punho É aquela Que não fica A cada larga Depois que você começa a usar Que fica horrível Né Então Aqui está Bonita Eu falo que é uma jaqueta social Esta É sem a pele Mas muito bem costurada E muito bem forrada E todas elas Com zíper Detalhe na gola Para ficar bem fechadinho Agora aqui Vou mostrar para vocês As jaquetas de nylon Né As jaquetas de nylon Com zíper Bem forrada também Então Para aqueles dias Não muito frios E cores Maravilhosas É a cor Que agrada Todos os homens Né Tem no marrom claro Tem no cinza escuro Tem no preto A marca É famosa Pierre Cardin Olha só Quantas jaquetas Vocês vão encontrar Por aqui E o colarinho É um pouquinho diferente Esse aqui é com elástico Esse aqui tem uma gola Que fica bem fechadinha também Jaquetas de nylon Aqui na Casa Matos Com preço excelente Para os dias mais frios Aqueça o seu corpo Deixe bem aquecidinho Mas é claro Com a Casa da Moda Com a Casa Matos E utilize o Credi Matos Aqui vocês vão encontrar Muitas novidades Para vocês homens Viu? Lembrei de vocês Já de volta do nosso comercial Você que está chegando agora E quer saber Quem? Com quem? Eu estou falando? E qual o assunto? Eu estou conversando Com a Vivian Camonzec Hipnoterapeuta Nós estamos falando Sobre hipnose E Hipnoterapia Vivian Qual a diferença Do tratamento Seu, né? Que Com você Que é hipnoterapeuta Com o médico Que irá utilizar Esta ferramenta Em seu consultório Bom Comigo A pessoa vai Ressignificar Tudo o que ela deseja Então assim Dentro do meu consultório Dentro da minha sala A gente vai conversar E ver a demanda Que ela precisa Então por exemplo Se ela está buscando Tratar uma ansiedade Ou uma depressão Que é os que mais aparecem Ali a gente vai procurar A causa raiz Dessa ansiedade Dessa depressão O que causou isso? O que causou isso? Como eu disse Já disse aqui no começo Qual que foi a primeira gota Que desencadeou Essa ansiedade E essa depressão? Então a gente vai Buscar essa gotinha Para limpar E tirar Esvaziar Aquele copinho Para que a gente Possa Ressignificar Aquilo dali E dar uma outra visão Eu falo que a hipnoterapia É como se fosse um prisma Que a pessoa Só está olhando Por um determinado ângulo Eu vou mostrar As outras faces Desse prisma Para que ela tenha Outra visão também Do fato ali Para que ela Ressignifique E que ela entenda A situação Por uma outra perspectiva Certo? Já no tratamento Com médicos Ou outra área da saúde Vai tratar O medo da pessoa Então se ela tem medo De agulha Vai ressignificar ali Somente aquele medo Vai poder também Ajudar Por exemplo Se uma pessoa Ela está com Pode acelerar No tratamento também A Acelerar A recuperação A cicatrização A recuperação De um tratamento Então ela vai Acelerar o processo Certo? Então o médico Ele não vai ressignificar Os traumas da pessoa Ele vai ajudar A pessoa A ter uma melhora No tratamento Certo? Então por exemplo O dentista Que a gente começou A comentar O dentista Ele vai ajudar A pessoa Na ansiedade Ali dele Ali na cadeira Mas é importante Que o paciente Ao sentir Que ele tem Essa ansiedade Odontológica Ou A fobia Odontológica Que ele procure Um profissional Para que ele Ressignifique isso Porque ali O dentista Ele vai Vamos dizer Ele vai remediar Para que a pessoa Consiga fazer o tratamento De uma forma Mais calma Mais tranquila Que ele se sinta Confortável Que ele tenha Qualidade Na hora que ele está Na cadeira Do médico No consultório médico Então ele vai ajudar A melhorar a qualidade No momento Já comigo Ele vai Ressignificar o trauma Ah Entendi Certo? Ele vai Ressignificar o trauma Dentro do consultório Ele vai entender O porquê Que ele tem Esse medo Do médico Ou de agulha O medo O medo sempre vem De um trauma Ou não? Geralmente sim Geralmente sim Alguma coisa aconteceu Que aquilo ficou No subconsciente dele Exatamente Já teve casos De fobia Por exemplo De agulha Em que A pessoa Precisou Na infância Precisou De quatro enfermeiras Para segurar E As enfermeiras Foram um pouco Brutas Vamos dizer assim Porque era uma criança De quatro anos E Ele entendeu Que a agulha Estava associada Com a violência Então Se eu tenho agulha Eu vou sofrer Algum tipo de violência Porque me seguraram Me prenderam Me machucaram Para me segurar Para que eu tomasse Essa injeção Então logo Quando eu vejo A agulha Da injeção Eu vou sofrer Algum tipo de violência Fez a associação Criou-se um trauma Quando ressignificou Entendeu Que só estavam segurando Para que ele tomasse A injeção O trauma passou Agora Isso acontece muito Da criança Levar A mãe levar A criança Para uma vacina Para uma injeção Alguma coisa E o posto Ele não quer Aplicar essa injeção E duas Três pessoas Seguram ele E a injeção É feita na marra Vamos falar assim Sim Isso tudo Vai causando um trauma E ele vai levando Isso para a vida dele Com certeza Acho que todos os homens São traumatizados De injeção Uma grande maioria Por que que o homem Tem tanto medo De injeção Nem todos Sim Tem muitos Que chegam A desmaiar Próprio médico Sim Eu conheci Médicos Amigos meus Que nossa Não podem ver Uma agulha Não Mas aplica nos outros Sim Mas é porque tem esse trauma Em algum momento Ele entendeu Que a agulha Iria fazer mal Ele fez uma associação Que a agulha Iria fazer mal Que a agulha É um risco Então como a nossa mente É criada para nos proteger Logo Eu tenho que me livrar Dessa agulha Seja chutando Uma enfermeira Seja fugindo Do hospital Seja de qualquer forma Porque assim Eu vou estar protegido Daquele risco É verdade Agora Nós falando Sobre isso Você Você vai ter Um encontro Com os profissionais Da saúde Também Sim Sim No segundo semestre Eu vou estar Abrindo um curso Para que eu possa Ajudar esses profissionais E também os pacientes Deles Para que eles possam Melhorar a qualidade Do atendimento deles Melhorando a qualidade Do atendimento Do atendimento deles Dando mais qualidade E conforto Para o paciente Que vai estar ali E também Deixando o tratamento deles Mais leve Mais tranquilo Mais rápido E eficaz Agora Esse encontro Que você vai ter Com os profissionais Da saúde Onde será Quando será E quais profissionais Da saúde E por agora É mais voltado Para os dentistas Será no segundo semestre Eu ainda estou vendo Uma melhor data Mas vai ser um dia só Eu ainda estou vendo Se no sábado Ou no domingo Porque vai ser Vão ter práticas Então eu vou ensinar Para eles Esse estado Desdeio Que eu comentei com você Verdade Bem curioso Eu sou suspeita Porque eu amo Entrar no estado Desdeio Que a gente relaxa E tem uma sensação Maravilhosa Para dores crônicas Ele é maravilhoso Então ele é Incrível Um tratamento Maravilhoso E muito utilizado Também Para pessoas Que estão em estado Terminal Quando nem a morfina Mais dá conta Muitos usam O estado Desdeio Para que essa pessoa Tenha uma melhora Da dor E que ela fique Vamos dizer Tenha qualidade Ali naquele momento Porque ela já está Tão fragilizada Então a gente leva Esse estado Desdeio Para que ela tenha Ali os últimos Dias dela Sem dor De uma forma tranquila Que ela não sofra Então é muito interessante Então eu vou ensinar isso Vou ensinar auto-hipnose E tudo Tudo isso Eles vão aprender Aplicando na prática Também E claro Passando também Pelo processo Que antes de tudo Eu também vou Colocá-los Neles estados Desdeio Para que eles Sentam como é Estar nesse estado E aí sim Eles vão fazer Também as práticas Então provavelmente Vai ser um domingo inteiro De curso E sim Vai ser bem interessante Para que eles Levem isso Para o consultório Agregando ainda mais No atendimento deles Aqui em Morama Tem muitos Hipnoterapeutas Olha Formado onde eu me formei Que foi na Omni Brasil Eu conheço mais duas Então comigo somos três Mas eu sei Que tem outros profissionais Também Que atuam Como hipnoterapeutas Aqui também Mas infelizmente Eu não os conheço Inclusive São colegas de profissão E eu digo Que sempre vem Para agregar Tem espaço Eu sempre falo Que tem espaço Para todos E o sol Brilha para todos Exatamente Então E tem muita gente Precisando também Também E é aquele Tá do negócio Eu sempre digo Que a pessoa Que muitas vezes Se identifica comigo Não se identifica Com a outra pessoa Não se sente a vontade Ou não se identifica Comigo Vai se sentir a vontade Com a outra Então é necessário A gente precisa Eu costumo dizer Que a gente É uma corrente Para que a gente Possa levar A hipnose Para mais pessoas A hipnoterapia Para mais pessoas Para que as pessoas Tenham mais qualidade de vida Para que as pessoas Tenham alegria Realmente de viver E de se sentirem bem Para ter uma vida Mais saudável Com uma saúde mental Mais equilibrada E melhor Que isso é muito necessário Verdade Nós já falamos Tanto de medos E traumas O Covid Trouxe muito medo Para as pessoas O medo De ser entubado Eu já conversei Com tantas pessoas Nossa O meu medo Era pegar a Covid E ser entubado Porque às vezes Acabavam vendo Fotos Na internet Que eu acho um absurdo Que não deveriam postar Mas enfim Acabavam Postando Esse tipo De fotografia Ou de imagem Seja lá o que for E as pessoas Ficaram com muito medo De que forma Que você trabalha Também Essas pessoas Que passaram Pela situação De ficar entubados Recuperaram E muitos partiram Mas essas pessoas Por exemplo Você faz um trabalho Com elas também? Sim, sim E como que elas devem fazer Para te procurar No caso Vamos deixar o endereço Tudo? Sim Pode ser pelo contato Do WhatsApp Ou o Instagram Também Que é o Arroba Vivi Camonzec Ou pelo 44997462662 Eles podem entrar Em contato comigo Que daí a gente Vai estar fazendo Todo o atendimento Já estar conversando Com eles Faço também O atendimento online E o presencial Que tem a mesma eficácia É da mesma forma Com certeza, sim Então É muito Eu falo que é uma ferramenta Muito poderosa Que Deus nos deixou Para que a gente Passe agregar Na vida das pessoas Agora Muitas pessoas Te procuraram A respeito do Covid? Sim Sim, bastante E até mesmo Com um modo de prevenção Para se prevenir Do Covid Teve bastante O gente Que escutou Áudios De auto-hipnose Para que O sistema imunológico Deles fossem fortalecidos E evitassem De pegar Óbvio Isso não isenta Dos cuidados Que a gente tinha que ter De máscara Alcool gel Mas O sistema imunológico Estando fortalecido Isso também ajuda A imunidade Para que não Pegue o vírus Para que não Contraia Então Isso também Ajuda Bastante E as pessoas Que pegaram E foram entubadas Ouviram imagens Também me procuraram Para ressignificar Isso também E aí o tratamento Acontece da mesma forma Com a ressignificação Agora Como que funciona O tratamento Bom O tratamento Ele consiste Em uma consulta Certo? Sim Onde eu vou entender A pessoa Eu vou entender As preocupações É o que nós falamos Você vai Fazer a amnésia dela Exatamente Vou entender Como ela funciona Certo? Vou explicar isso Também para ela Porque muitas pessoas Chegam até mim E nem elas Têm noção Do que realmente Está doendo O porquê Que está aquela dor Ali que ela também Não está entendendo Então eu vou Mostrar para ela Vou dar a direção Para que ela mesma Fala Nossa É isso Sabe? Então eu vou mostrar O caminho até a porta Que vai abrir Diretamente a mente dela Fazendo isso Eu vou colocar O tratamento realmente Que é a sessão A gente coloca A pessoa Num estado De relaxamento Profundo Certo? Nesse estado De relaxamento Eu faço Eu peço Para que ela eleve Vamos supor A tristeza Que está por trás Ali da ansiedade Por exemplo Eu peço Para que ela eleve Essa tristeza A décima potência E eu faço Eu faço uma contagem De 10 a 1 E eu falo Para a mente Subconsciente dela Que quando chegar no 1 Ela vai estar Na primeira vez Em que ela sentiu Aquela emoção A tristeza Por exemplo E aí eu vou fazendo Essa contagem Sempre elevando Essa tristeza Sempre evocando Essa emoção Que está ali E aí Quando chega no 1 Eu vou dar toques Aqui na testa Da pessoa Porque esse toque Tem gente que fala Mas por que tocar É porque esse toque Evita que a pessoa Traga para o consciente E aí eu trabalho Somente com o subconsciente Que é isso que eu preciso Porque como eu disse A hipnose É atravessar O fator crítico Que está na nossa mente Consciente Para que ela entre Para o subconsciente E a gente acesse O que está ali dentro Para que seja ressignificado Então Quando eu faço Esse toque Incomoda É incômodo Então a pessoa Não tem a oportunidade De trazer para o racional Ela não vai racionalizar Na resposta E aí eu faço Três perguntas Para ela Que é dia ou noite Dentro ou fora Eu sozinho acompanhado E ela tem que me falar A primeira coisa Que vier à mente dela E depois disso Eu vou perguntar Quantos anos ela tem E o que está acontecendo Se ela quiser me falar Porque gente O tempo todo Quem está no controle É a pessoa Não sou eu A hipnose Não é controlar a mente Da pessoa Lembra que eu falei lá Que 95% Do que a gente é Está na nossa mente Subconsciente Então logo Quando você vai Para a sua mente Subconsciente Você ganha muito mais controle Do que quando você está Na sua mente consciente Então é você Que está no controle O tempo todo Eu só vou ser um GPS Que vai te indicar a direção Mas quem vai fazer tudo É você Se você não quiser me contar O que está acontecendo Você simplesmente pode me falar Não quero falar Ok Você está acompanhada Porque ela bloqueia a mente Exatamente Ok Você quer Você está acompanhada Sim Como você está se sentindo Ah eu estou me sentindo Ameaçada Eu estou me sentindo Abandonada Eu estou me sentindo Rejeitada Ela vai me trazer E aí eu vou pedir Para que ela explique Para que ela Vamos supor Se ela trouxe ali A lembrança de 4 anos Ok Vai lá então Pega a Tamiria de 4 anos E converse Explica para ela O que está acontecendo E fala que você está ali Para protegê-la E aí eu dou o tempo Que a pessoa quiser Para conversar Com a criança interior dela Acolher Dar todo um cuidado Dar todo um amparo Dar todo o amor Que ela deveria ter ganhado E que ela não Entendeu que não ganhou E toda a proteção Quando a criança estiver bem Aí sim a gente vai Para o próximo passo Que daí É o outro evento Que precisa ser ressignificado E quando terminar Todos os eventos De ressignificar todos os eventos Aí a gente vai Colocar ali Coisas que ela falou Por exemplo Se eu perguntar para ela E como que agora Ela está se sentindo Ela está se sentindo livre Ela está se sentindo amada E aí eu vou anotando tudo isso E aí no final A gente faz ali O que a gente diz O compound Que é Evocar aquilo dali Para que aquilo fique firme Na cabeça da pessoa Então eu vou falar Muito bem Agora você é cada vez mais amada Você é cada dia mais livre Para fazer o que você quer E eu falo isso várias vezes Para que isso fique cada vez mais Na mente subconsciente Da pessoa E que ela realmente No dia a dia dela Ela passe a se sentir Mais livre Mais empoderada Mais segura Mais amada No dia a dia dela E aí eu conto depois De um a dez Também elevando Toda essa emoção positiva Que ela fez a ressignificação Para que ela tenha Uma vida muito mais tranquila E muito mais livre Para seguir em frente É uma regressão? Sim Tudo que a gente volta É regressão Então se eu perguntassem Para você Tamiris Como que Me conta Como que foi o seu dia hoje Desde a hora que você acordou Com detalhes O que você comeu Que horas você acordou Você começa a me contar Você vai ter que puxar Na sua memória Tipo Eu acordei que horas mesmo Ai foi às seis Eu fui No banheiro primeiro Ou eu fui tomar café Você vai ter que puxar Ali na sua mente Isso você já está Fazendo uma regressão Então tudo que você volta É uma regressão Certo? Então também É uma regressão Quando você volta ali Para um evento Da sua infância Ou quando você volta No útero da sua mãe Enfim Tem várias formas aí Sabe o que eu ouvi Se diz Você falando assim Eu lembro que Foi um vídeo Até que eu vi Que quando nós Vamos deitar A noite Porque tem pessoas Que vão deitar Após o almoço Então é a noite É quando você terminou O seu dia Terminou as atividades E vai dormir Que nós devemos Lembrar O que que nós fizemos A partir do momento Que acordamos Eu acordei Depois o que que eu fiz Peguei o celular E eu fui para o banheiro É você fazer É você recapitular Tudo que você fez Durante o dia Isso é uma regressão Então? Sim Isso também é uma regressão É uma regressão Quando a gente sente O cheiro de Por exemplo De uma comida Que a nossa avó Que a nossa mãe fazia Aquela comida Que você comia muito Quando você tinha 10 anos Exato E você fala Nossa Esse cheirinho De pão assando Ai que delícia Que saudade De quando minha avó Assava o pão No fogão de lenha Ai que gostoso Você está lembrando Isso também é uma regressão Exatamente Quando você conta Uma história Para alguém É uma regressão E presta atenção Quando você conta Você passou por um momento De estresse De raiva Com alguma pessoa Você vai contar Para alguém Você sente toda aquela raiva De novo Tanto que você até altera O tom da tua voz Você está sobre hipnose Você está regredindo E você está sobre hipnose Porque você está contando Aquilo dali para alguém E você está passando Novamente por aquela emoção Certo? Então muitas vezes A gente fala assim Ai Fala que é bom Não Todas as vezes Que você fala Você reforça Aquele sentimento negativado Você falando assim Eu já ouvi pessoas falando Por exemplo Como eu passei pelo luto De pai e filha As vezes Tem uma pessoa Que chega para mim E fala assim Oi Tamiris Tudo bem? Como é que A tua filha melhorou? Eu falei Não A minha filha Está morando com Deus Ela voltou para a casa A verdadeira casa dela Nossa Me desculpa Não sei o que Mas o que aconteceu? Daí se você vai falar Alguma coisa Aquilo te machuca muito E você Acaba chorando E você entra Num processo de sofrimento Sim Porque tudo aquilo Vem na tua mente de novo Até hoje A minha filha fez Cinco anos que faleceu Dia 8 de março Dia 8 de março Dia internacional da mulher Mas ainda Até hoje Às vezes eu saio na rua Encontro alguém A sua filha Tamiris Como está? Ela melhorou? Né? Então daí você Você falou assim Não Ela partiu Então Mas o que aconteceu? Sempre a pessoa faz isso, né? Sim Mas o que aconteceu? Me conta A curiosidade, né? Para saber A curiosidade para saber O que que houve Então Daí É como você fala Você fala Você sofre Porque você revive novamente Você revive Passa um filme na tua cabeça Sabe aquelas fita Rebobinando, né? Ela vai assim Bem rapidinho E é bem isso mesmo Por isso que é tão importante A gente ter empatia Pela pessoa Então sempre eu deixo muito claro Até mesmo Para os meus pacientes Quando eles chegam até mim Eu deixo muito claro Você está confortável Para falar sobre isso? É Então eu sempre deixo muito confortável É, verdade Né? Então eu acho que isso é muito importante E aí fica uma dica Porque diz que é bom Falar sobre o assunto Será que é bom? Olha Depende de caso para caso Depende de caso para caso Tem pessoa Na verdade depende de pessoa para pessoa Tamires Porque assim É, também acho Tem pessoas que vai se sentir melhor Colocando para fora Várias e várias vezes Tem pessoas Que quanto mais ela fala Mais ela se sente mal Mais ela sofre Mais ela sofre Né? Então vai depender da programação Daquela pessoa Dos padrões que aquela pessoa Foi criando Então é necessário assim Ter muito cuidado Quando você vai falar com alguém É A gente tem que ter Essa empatia E essa humanidade Quando a gente se aproxima De alguém E muito respeito Pela história da pessoa Então eu sempre deixo muito claro Né? Eu sempre pergunto Para as pessoas Né? É Converso com todo mundo Né? Eu só falo mais Do que o homem da cobra Então eu sempre deixo muito claro Você Às vezes a pessoa fala assim Ah, hoje eu não estou muito legal Você quer conversar? Você está à vontade Para falar sobre Se você precisar Eu estou aqui Às vezes naquele momento Ela não está E no dia seguinte Ela não está Exato Então a gente tem que ter Sempre muito respeito Não só pela pessoa Mas pela história da pessoa Pelo que aconteceu Pelo que aconteceu Exato Então isso gente Vamos ter mais empatia E ter cuidado Principalmente no momento de luto Não importa quanto tempo se passou A gente tem que ter respeito pela pessoa Porque é como eu disse Quando a gente conta A gente está revivendo novamente Toda aquela emoção Então às vezes Ficar falando sobre Ao invés de melhorar Piora E aí que entra a hipnose Porque a hipnoterapia Na realidade Quando você ressignifica Esse luto Você entende Realmente Você se livra E aí você passa a falar Daquele momento Daquilo que aconteceu Com tranquilidade Ai Vivi Então quer dizer Que eu ressignificando o trauma Eu vou esquecer Não Você vai lembrar Só que é como se tirasse Toda a sujeira Daquele momento Você vai tirar a dor Daquele momento E vai ficar somente Com a história É isso que a hipnoterapia faz Ela não vai tirar a lembrança Se você passou por um abuso Você não vai esquecer do abuso Só que você não vai ter mais a dor Você vai falar daquilo Com leveza Com respeito Entendendo a sua história E amando a sua história Não tem como você amar O seu presente Se você não amar O seu passado Como que eu vou amar A Vivian de hoje Se eu não amei A Vivian lá pequenininha Que passou por tantas coisas E se eu sou o que eu sou hoje Foi porque ela superou Tudo que ela passou Lá na infância Então eu acho que é muito importante A gente ter essa visão E a gente respeitar Acolher Porque senão A gente vai sempre viver Olhando pra trás Sempre olhando pro passado Um caral passado Com mais naturalidade Com mais naturalidade Com mais amor e respeito Eu acho que é o caminho Sim Vivian, eu quero agradecer imensamente Eu que agradeço A tua vinda no programa A gente sempre aprende muito com ela E ela traz uma energia muito boa sempre Eu vou te deixar a vontade De você deixar um recado Pro pessoal de casa Bom, primeiramente Eu gostaria de te agradecer Pelo convite É sempre um prazer E uma honra Estar aqui com você Obrigada E eu sou sempre muito bem recebida Eu fico encantada E se me deixar Eu fico aqui horas Falando sobre Porque é muito gostoso Conversar com você Pena que o tempo é curto E eu também adoro Falar sobre esse assunto E pra quem tá em casa Como eu disse Tem mais empatia Pelas pessoas Pela história das pessoas Mais respeito E também Olhar pra si Com respeito Com amor Porque se você não amar O seu passado Fica difícil de você também Olhar pro seu presente E pro seu futuro Com amor e respeito E, lógico Estou à disposição Quem quiser me procurar Tem o Instagram Tem o WhatsApp Que eu já passei Fiquem à vontade Pra entrar em contato comigo E a gente vai conversando E muito obrigada, gente Eu que agradeço Que Deus te abençoe Amém Eu vou para o comercial E na volta Eu estive lá em Cascavel Na casa da minha mãe E... E ela resolveu fazer Um macarrão colorido Pra almoço Daí eu falei Mãe, vamos gravar Eu queria ter uma gravação Da minha mãe A minha mãe tem 83 anos Mas é um exemplo de pessoa Ela sempre fala Que ela amanhece Na porta da academia E... E ela tem uma mente Assim, sabe É formidável Não quer ninguém Ajudando em casa Porque ela quer fazer Tudo que é de casa Ela lava Passa Cozinha Porque assim Ela ocupa a mente dela Né? Ela é sozinha Nem quis mudar de casa A gente queria colocar No apartamento Ela não quis E nós acabamos Fazendo um macarrão colorido Ela fez E eu gravei com ela Então Foi muito bom Eu amei esse momento Com ela Então Depois do comercial Vocês vão acompanhar Essa culinária Que eu fiz com ela Proporcione para o seu dia a dia Bem estar e qualidade de vida Através da aromaterapia Com produtos naturais Da loja Blanche Óleos essenciais Águas perfumadas Hidratantes Sais de banho E infusores Para fortalecer As defesas do corpo E reduzir Os sintomas de estresse E ansiedade Para acompanhar Cada estação Com estilo e conforto A loja oferece para você Belas peças Para a moda feminina Que elevam A autoestima E completam Qualquer look Leve também Para o dia a dia Do seu lar Novos aromas Fragrâncias E detalhes Que vão deixar O seu ambiente Mais leve Tranquilo E sofisticado Se você busca Por uma experiência Inesquecível Visite A loja Blanche Mães São as heroínas Silenciosas Que merecem Todo o amor E gratidão Do mundo Não deixe de demonstrar o quanto você ama e admira sua mãe nesse dia das mães Conte com a Casa Matos para fazer essa data ainda mais especial Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou numa cozinha Uma cozinha muito especial Mesmo Que é a cozinha da minha mãe Vim fazer uma visita para ela Final de semana E aproveitamos para fazer uma comidinha que ela gosta Minha mãe é uma italiana Italiana gosta de massa E hoje ela vai fazer um macarrão com legumes Para todos nós E é uma forma que eu tenho De registrar algo da minha mãe E deixar eternizar Aqui está ela Minha mãe Ana Ela tem 83 anos Ela cuida da casa dela sozinha Meu pai partiu faz 5 anos Ela cuida de toda a casa Ela faz toda a comida E para para pensar numa pessoa ativa Eu sempre falo que a minha mãe amanhece na academia Ela faz academia Ela tem uma memória incrível E hoje então ela está aqui para fazer uma comida para a gente Né mãe? Então tá O que é que tu vai fazer hoje? Hoje eu vou fazer macarrão colorido Macarrão colorido Que ela fala que é macarrão com legumes É E fica bom mãe? Fica Fica muito bom E o que é que você vai fazer para acompanhar esse macarrão para a gente? Essa parte a gente não vai mostrar para vocês Mas ela vai fazer uma outra receita Um músculo ensopado com molho assim É uma delícia que ela faz É Derrete na boca gente Bota pouco sal para ter pouco molho Daí não fica tão salgado Vocês aproveitem todo o molho Fica bem joia Verdade Então Quer falar mais alguma coisa? Não, eu quero falar dos ingredientes que vai Ela quer falar dos ingredientes que vai no macarrão Então o macarrão você vai cozinhar normalmente Macarrão, a água, tudo certinho Mas agora Nós vamos passar para vocês Os ingredientes que ela preparou Ela cortou tudo antes de dormir Então ela vai falar agora O que que vai Aqui Mãe, o que que tem naquele prato? Aqui tem couve-flor Tomate E cenoura Que você já deu uma pré-cozida nela, né? Mas lembrando que é tudo o tamanho de um grão de milho Não pode ser um comprido, um pequeno Que daí não Verdade Aqui tem vagem e cebola picado Aqui tem vagem e cebola de cabeça E a quantidade mais ou menos É uma xícara cada ingrediente mais ou menos que vai É uma xícara cada ingrediente Uma xícara tipo chá Aqui vai o milho E com ervilha E cenoura E batatinha A batatinha pode exagerar um pouco Pode ser bem gordura Mais Maiorzinha Maiorzinha E também E depois do prato completo Você pega uma sardinha E bota ela por cima da sardinha Fica um prato colorido Por cima do macarrão E dos legumes Porque nós vamos refogar os legumes Tudo junto Que daí depois a gente coa o macarrão E bota na travessa Em cima do macarrão Vai os ingredientes Aí depois que tá a tigela pronta O macarrão e os ingredientes Você bota a sardinha A sardinha que tá aqui Se quiser botar duas sardinhas Pode botar Depende do gosto de cada um Porque tem gente que gosta de sardinha Tem gente que não gosta Então pode até fazer sem E pode fazer também com carne moída Também Tem duas opções E eu gosto de botar com sardinha Porque a sardinha Não é tão enjoada Igual a carne Às vezes você tá enjoado De comer carne semana inteira Então nos domingos Você faz um prato diferente A família agradece Te amo Te amo muito, muito, muito Então gente Nós já vamos fazer Ela já cozinhou o macarrão Porque aqui o nosso tempo é curtinho Ela vai refogar Então agora Agora eu vou refogar os ingredientes Vai tudo pra panela Sim Vai tudo pra panela agora Então gente Aqui tem uma colher de manteiga Que ela colocou numa panela E E botou assim A A batatinha A batatinha Azeitona Azeitona O milho E a ervilha E a ervilha Isso Isso Agora aqui vai a vagem Que eu já A vagem A cenoura Pra quem não sabe É muito bom Antes de refogar Dar uma pré-cozida Porque são ingredientes mais duros Do que os outros ingredientes Por exemplo O tomate Só com calorzinho Ele derrete A couve-flor também Então a cenoura E o E a E a eruvagem A gente dá uma pré-cozida Pra Pra Ficar mais macio Daí Né Tudo junto assim Na mesma Na mesma panela A gente faz Vai refogar Tá bom Então agora isso aqui Vai pro fogo Vai refogar Tu vai pôr um pouquinho De água lá também Ou não? No início sim Um pouquinho Mas nem precisa Porque o tomate Solta água Né? Sim Então Então agora que a gente vai refogar ele Ele fica bem macio Fica bem joinha Fica bem apetitoso Então vamos aguardar Né? A gente Ficar pronto Então Porque a panela de inox Ela demora a esquentar Porque ela tem Fundo triplo Daí demora um pouco esfriar Esquentar A panela comum Esquenta rápido Bom Agora os legumes Estão aqui prontinhos Vocês viram que Quando ela colocou os legumes Na panela É Praticamente encheu a panela Agora já está pela metade Mãe E o macarrão tá cozido Agora Já cozinhou o macarrão Tá cozido E agora E eu vou botar os ingredientes em cima Devagarinho Tá bom? Porque O ingrediente Você come como você quiser Tem gente que não gosta muito Então tira mais o macarrão Tá bom? Tem gosto pra tudo aqui É Isso Macarrão com legumes Ou macarrão colorido Da avó Ana Da bisavó Ana Minha mãe já é bisavó É E eu gosto Tá bom E eu gosto de fazer O que a família gosta de comer Eu não faço nada pra mim Eu faço Pros filhos comerem Sentirem bem Isso a gente sabe Tudo que ela faz diferente Ela faz pensando nos filhos Netos e com os netos É Em cima Vai sardinha A sardinha fica a critério de cada um Tem gente que bota duas sardinhas Até três Sim, pode pôr E daí Porque eu não gosto muito de sardinha Mas eu Eu como mais a parte do macarrão Mas você sabia que a sardinha é rico em cálcio, mãe? É, eu sei Então A gente deve comer É Tem o ginecologista amigo meu Que em Cascavel Que ele fala que Comeu um pão francês de manhã Com uma Com duas sardinhas no meio Não é alimento Mas sim um medicamento É isso aí Pronto Está aqui o meu macarrão colorido E pra quem gostar Um bom apetite pra vocês Como é que o italiano fala? Bom apetite? Manjar bem Agora eu vou pegar um prato E eu vou experimentar Agora nós vamos experimentar essa receita maravilhosa Desse macarrão com legumes É uma É um Eu vejo isso aqui como um prato completo, né mãe? Sim Porque tem a sardinha E tem vários legumes E a massa que é bacana Que a massa é energia Então domingo É dia de macarrão É dia da macarronada A macarronada da mama Ou da vovó Vamos experimentar, mãe? Sim, vamos experimentar Então tá Agora eu quero o seu Ah, que delícia Ai, ficou uma delícia Ficou espetacular Hum Completa pro domingo de vocês ser felizes Com a família de preferência, né mãe? E preferência com a família Gente, ficou muito gostoso O sal Eu falo que a minha mãe, 83 anos Ela é incrível Incrível Mãe, muito Pode falar Tem gente que bota Requeijão por cima Bota mais carne moída Fica a critério de cada um O importante é que vai esse tipo de ingrediente Esses ingredientes Dão um colorido no macarrão E saudável E saudável Eu acho que Quem vai mais pela aparência Vai comer bem Não tem tanta caloria É, não tem Porque ela se cuida, viu? Ela se cuida muito Bom, muito obrigada mãe Ah, eu que agradeço Até uma próxima Você sabe o quanto que eu te amo Eu também amo muito, muito vocês filhos Vocês família Se eu não tivesse a minha família Eu não era ninguém nessa vida Minha família é muito importante pra mim E agora eu ganhei mais um filho E agora ganhei mais um filho Inscreva-se Porque pra nós é muito importante Porque pra nós é muito importante Pra ela é muito importante Ver que curtiram a nossa culinária Tá bom? Muito obrigada pelo carinho de vocês Até uma próxima culinária E o programa da Tamires Chegou ao final mais uma vez Obrigada pelo carinho E pela atenção de vocês Eu volto A qualquer momento Com mais um programa da Tamires Com pessoas queridas Que nem a Vivian Que esteve aqui comigo hoje Ó Esta matéria Que eu fiz aqui com ela Está lá no meu canal No YouTube Gente Então entre lá Dá um joinha Curte o nosso trabalho Inscrevam-se Porque Assim o meu canal cresce Mais e mais e mais E mais responsabilidade eu terei Com certeza Então por favor E comentem Comentem Enviem para os seus amigos Às vezes O que eu conversei aqui com a Vivian Você tem um amigo Que está num sofrimento Que passou por uma situação difícil Manda essa matéria pra ele Isso faz muito bem Porque as pessoas que vêm aqui E que Para mim conversar Que nós estamos Passando para vocês de casa Você Na empresa É para ajudar De uma certa forma E para que Nós possamos ter Mais conhecimento Com os profissionais Que vêm aqui Como a Vivian Tá bom? Beijos Abraços E até uma próxima oportunidade Com o programa da Tamires Tchau, tchau Tchau E aí E aí E aí E aí E aí